Boa tarde, estou aqui no bairro Nião em Belo Horizonte apresentar para vocês um pouquinho aqui deste apartamento de 3 quartos um desses quartos em suíte apartamento excelente, um ótimo acabamento com armários planejados a vista aqui para o Ouro Minas, Minas Shopping deixa eu mostrar para vocês aqui uma vista excelente uma vista maravilhosa, mais um pouco aqui da sala aqui nós temos a cozinha, cozinha muito boa com armários planejados na parte inferior superior, uma ótima área de serviço aqui também deixa eu mostrar para vocês aqui uma excelente cozinha, uma cozinha bem ampla bem clara, aqui mais um pouco da sala, a sala maravilhosa temos aqui o corredor também com teto, todo planejado aqui a nossa direita banheira social, possui um box de vidro, um espelho aqui a nossa esquerda nós temos o primeiro quarto excelente também, possui aqui o armário planejado aqui o segundo quarto também, mantendo a esquerda no corredor, todo planejado, tem os armários excelente aqui a cabeceira da cama, aqui o painel fazendo aqui um arco muito bom, e ao final, vamos finalizar aqui na suíte, uma suíte excelente também com armários planejados, o banheiro possui armário embaixo da pia, espelho e box de vidro um excelente suíte, e é isso, se vocês gostaram deste apartamento venham acessar o nosso site, venham também conferir a nossa galeria de fotos e a gente sua visita, estamos esperando por vocês abençoo três amədff